Música Vamos novamente a Salvador agora com Paulo La Sálvia. Paulo, as atividades já começaram por aí? Segura aí. Já começaram sim, Renata. Nós estamos aqui numa ladeira do Pelourinho e o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, acompanhado por militares e agentes comunitários de saúde, está numa casa logo ali acima. Ele entrou no Hotel Pelourinho para fazer essa divulgação em relação às formas de combater o mosquito Aedes aegypti com a distribuição de panfletos para os hóspedes do hotel e para a direção do hotel também. Essa iniciativa aqui em Salvador vai se estender por toda a manhã deste sábado. O Ministro vai percorrer aqui o Centro Histórico de Salvador, descer o elevador La Seda, a passar pelo Mercado Modelo e nesse itinerário vai visitar várias residências, informando a população sobre as melhores formas de combater o mosquito Aedes aegypti. Na chegada aqui a Salvador, aqui no Pelourinho, no Largo do Pelourinho, o Ministro da Saúde concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Nós acompanhamos aqui, transmitimos ao vivo pela TV NBR. E o Ministro disse da importância desse dia, que é um dia de união nacional, para que as pessoas se conscientizem das melhores formas de evitar o mosquito Aedes aegypti. Isso enquanto uma vacina não é desenvolvida, o que deve levar aí alguns anos. O Ministro também citou uma série de iniciativas que vêm sendo colocadas em prática pelo Brasil, como parcerias com a Universidade do Texas, como essa parceria entre o Instituto Butantan de São Paulo e o Centro Nacional de Saúde dos Estados Unidos, sempre no sentido de colocar em prática essas ações para combater a microcefalia, a dengue e a febre chikungunya. O Ministro também falou sobre as iniciativas que estão sendo colocadas em prática em relação a mulheres que estão gestantes e podem, no caso, ter filhos com microcefalia. São recomendações da Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, proteger as suas casas, usar mangas compridas, não ficarem expostas ao mosquito, usarem repelentes. O Ministro também falou da distribuição do benefício de prestação continuada para mulheres que tenham recém-nascidos com microcefalia, ou seja, uma série de ações que o Governo Federal vem tomando nesse sentido de combater o mosquito Aedes aegypti e destacou hoje o Dia Nacional de Mobilização contra o Mosquito, que é mais um dia numa série de dias que devem ser colocados em prática pela população brasileira. O Ministro Marcelo Castro destacou que, pelo menos uma vez por semana, a casa deve ser limpa, deve ser retirado o lixo e a água acumulada de casa justamente para os focos do mosquito Aedes aegypti não se proliferarem. Então, a agenda do Ministro Marcelo Castro aqui em Salvador vai até o fim da manhã. Depois da passagem pelo Centro Histórico de Salvador, o Ministro ainda visita o Terminal Rodoviário de Salvador e a última atividade é no Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo La Sálvia. E agora nós vamos ao vivo falar com o governador do Maranhão, Flávio Dino, por telefone. Bom dia, governador. Bom dia, Renata. Um prazer falar com você e todos que nos acompanham pelas empresas da EBC. Obrigada, governador. O prazer é nosso. Governador, como é que está a movimentação nesse grande dia de mobilização aí no Estado? Nós temos feito já essas mobilizações desde o começo do ano, envolvendo, sobretudo, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. É um objetivo permanente o apoio aos municípios. Hoje nós temos uma grande mobilização numa área em que, segundo as estatísticas de 2015, houve os maiores indicadores de presença do mosquito Aedes aegypti. Então, nós temos uma mobilização grande envolvendo as três esferas federadas, visando a visita de oito mil domicílios nessa área daqui, da ilha de São Luís, ao mesmo tempo que nós estamos anunciando as ações do governo do Estado específicas de estímulo aos municípios para que haja a replicação, a multiplicação dessa experiência nos próximos dias, nas próximas semanas. Governador, e o engajamento da população? Como é que as pessoas estão participando? Qual a avaliação que o senhor faz? É uma avaliação positiva, porque progressivamente há uma sensibilização em relação a esses casos. Nós estamos aqui, no caso do Maranhão, ingressando no período de maior incidência de chuvas. Então, há uma mobilização permanente, há um envolvimento de setores da sociedade civil. Eu estou muito confiante de que esse engajamento, partindo sobretudo dos municípios, dos agentes comunitários de saúde, dos agentes de combate às endemias, vão ser capazes, esse engajamento vai ser capaz de levar a que nós possamos, de modo organizado, atacar aquelas áreas de maior incidência, com ações de pulverização, envolvendo veículos, o que é conhecido como fumacê, ações de visitas domiciliares, iremos premiar os municípios com melhor desempenho, exatamente para que, a partir dos agentes públicos, nós consigamos ter um efeito também pedagógico e de estímulo em relação ao conjunto da sociedade. Um trabalho contínuo, né, governador? Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na TV NBR. Obrigada, governador do Maranhão, Flávio Dino. Bom, e em breve, o repórter Ney Pereira acompanha as atividades do Dia Nacional de Mobilização Zika Zero e tem mais informações. Aqui em Pernambuco, 7.700 militares do Exército, Aeronáutica e Marinha participam da mobilização de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os militares visitam casas e estabelecimentos comerciais na área urbana. O estado de Pernambuco foi o que registrou o maior número de casos suspeitos de microcefalia. Foram 1.500 notificações desde o ano passado. Em janeiro, o Ministério da Saúde repassou 6.700.000 reais de recursos extras ao estado para ações de vigilância. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, está aqui em Recife e participa das ações. O comandante-geral do Exército, o general Vilas Boas, e o comandante da Aeronáutica, o tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato, também estão aqui na capital pernambucana. No Recife, Ney Pereira, NBR, no Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. É, e mais de 7 mil militares vão atuar na capital pernambucana. O general Vilas Boas, comandante-geral do Exército, que está em Recife, explica que agora as Forças Armadas intensificam a sua atuação junto à população no combate ao mosquito. Nós estamos trabalhando desde novembro. O que muda, na essência, é que agora há uma intensificação e incorporando agências de todos os ambientes, de todos os leitos, do governo federal, estadual, municipal, as Forças Armadas, estabelecendo aí uma grande sinergia. Isso tem um valor simbólico grande, tanto no efeito que se pretende, como também nessa capacidade demonstrada de uma grande integração no sentido de se alcançar esse objetivo o mais curto tempo possível. Bom, nós vamos agora conferir como as redes sociais do governo estão repercutindo esse dia de mobilização. O assunto no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a ministra Tereza Campelo, disse que a mobilização não começa hoje, mas temos um grande símbolo para mostrar para a população e juntos ganhar essa guerra. Ela está reforçando que a mobilização não é só hoje, nós temos que combater o mosquito diariamente. Bom, e para ajudar a população, 220 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica estarão nas ruas hoje. Eles vão visitar 3 milhões de residências em todo o país. Veja agora como está distribuído este contingente. A mobilização será em todos os 26 estados e no Distrito Federal. Na região norte, vão ser mais de 28 mil militares. No nordeste, um número parecido, 28.600 homens e mulheres. Pernambuco receberá o maior número, 9 mil. Na região centro-oeste, a ação vai contar com 35 mil integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Os quatro estados do sudeste receberão o maior contingente. Serão mais de 104 mil militares, 71 mil só no Rio de Janeiro. E no sul do país, a tropa será de 28.300 integrantes das Forças Armadas. Todos com uma missão, combater o mosquito Aedes aegypti. Bom, e nas redes sociais do governo, o tema, claro, é esse Dia Nacional de Mobilização. A gente pode acompanhar aqui no Ministério da Fazenda. Você acompanha o ministro Nelson Barbosa. Já está em Belo Horizonte para as ações do Dia Nacional de Combate. A Dengue, a Zika Zero. Você acompanha uma foto do ministro Nelson Barbosa nesse Dia Nacional de Mobilização em Belo Horizonte. Bom, e você não deixe de participar do Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. Durante todo o sábado, ao longo da programação, a TVNBR vai acompanhar a movimentação em todo o país. A sua ajuda é fundamental para acabar com o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus. Outras informações você confere no site www.combateaedes.saude.gov.br. E você também pode participar da nossa cobertura especial. Envie fotos ou vídeos das ações contra o mosquito na sua casa, no seu bairro e na sua cidade, pelas nossas redes sociais. O WhatsApp é o 6198602590 ou twitter.com.br ou facebook.com.br. Nós voltamos às 10 da manhã com outras informações. NBR no Dia Nacional de Mobilização, Zika Zero. NBR no Dia Nacional de Mobilização.